Música Presidenta Dilma sanciona a lei que fixa gastos mínimos em saúde pelo governo. Ministério da Saúde reforça estoque de vacina para tétano e difteria nos estados afetados pelas chuvas. E o governo anuncia pacote de medidas anti-seca para produtores de Santa Catarina. E você vai ver também. Correios entregam últimas remessas dos livros didáticos com 3 milhões de exemplares. Este ano uma novidade. As disciplinas Filosofia, Sociologia, Inglês e Espanhol ganharam exemplares. Assim a grade curricular está completa. Cada matéria tem o seu livro correspondente. Governo Federal quer ampliar a adesão de municípios ao Sistema Nacional de Cultura. Atualmente, apenas 10% dos municípios brasileiros contam com uma Secretaria Exclusiva de Cultura. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que define o que deve ser considerado gasto em saúde e fixa os percentuais mínimos de investimento na área pela União, Estados e Municípios. A nova lei publicada hoje no Diário Oficial regulamenta a chamada Emenda 29, que tramitava há mais de uma década no Congresso Nacional e foi aprovada em dezembro do ano passado. A nova lei mantém a previsão de que estados e o Distrito Federal apliquem 12% de tudo que arrecadam no setor. Já os municípios devem investir 15% da receita em saúde. O texto ainda descreve como deve ser feita a aplicação dos recursos públicos. E detalha quais ações podem ser contabilizadas como gastos em saúde. De acordo com as definições, foram excluídas as despesas com pagamento de aposentadorias e pensões de servidores de saúde, merendo escolar, saneamento básico, limpeza urbana, além de preservação do meio ambiente. Com a regulamentação, os recursos somente poderão ser usados em ações e serviços de acesso universal à saúde pública. Entre os investimentos autorizados estão gastos com capacitação de pessoal e investimentos na rede física do SUS, Sistema Único de Saúde, além de produção, aquisição e distribuição de medicamentos e equipamentos. A norma também define como será feita a prestação de contas, fiscalização e transparência dos gastos em saúde, descrevendo as atribuições de tribunais de contas, do Poder Executivo e do Conselho Nacional de Saúde. A lei ainda prevê punição para quem descumprir as novas regras. A presidenta Dilma também vetou artigos que poderiam retomar a criação de um novo tributo para financiar o setor, a chamada Contribuição Social sobre a Saúde, a CSS. O Congresso Nacional já tinha retirado o assunto do texto, mas existia a possibilidade de que um projeto de lei complementar criasse novamente a base de cálculo do novo imposto. Agora, com os vetos, o surgimento de um novo imposto para a saúde só vai ser possível diante de um novo projeto do Congresso Nacional. A Lei Geral da Copa, que trata de assuntos como meia-entrada, direito de transmissão dos jogos e venda de bebidas alcoólicas nos estádios, deve ser votada no início de março. Hoje, o ministro do Esporte se reuniu com o secretário-geral da FIFA e com o representante do comitê organizador local, o ex-jogador Ronaldo Nazário. Amanhã, eles visitam obras de dois estádios que vão receber jogos da Copa de 2014. O ministro do Esporte disse que o governo vai fazer todo o esforço para que a Copa de 2014 corresponda às expectativas do Brasil e do mundo. Segundo Aldo Rebelo, amanhã vai ser realizada uma reunião para discutir a segurança durante a Copa. O ministro também fez um balanço do trabalho realizado até agora para organizar o Mundial de Futebol de 2014. Há o esforço na construção dos estádios, todos bem encaminhados, as obras de mobilidade urbana também estão em curso. A Lei Geral da Copa, há um compromisso do Congresso Nacional, da Comissão Especial, em votá-la no início de março, com um outro detalhe pendente que nós temos confiança de que será resolvido. O secretário-geral da FIFA afirmou que também está otimista com a aprovação da Lei Geral da Copa. Segundo Jerome Valk, na quinta-feira serão divulgadas as faixas de descontos nos ingressos. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, e o representante do Conselho Administrativo do Comitê Organizador Local, Ronaldo Nazário, viajaram hoje para o Nordeste para visitar as obras do Estádio do Castelão em Fortaleza e da Arena Fonte Nova em Salvador. Em março, a FIFA deve retomar as visitas às outras cidades que vão ser sede de jogos da Copa de 2014. Estão abertas até a próxima quinta-feira, dia 19, as inscrições do ProUni, o programa Universidade para Todos. No programa Café com a Presidenta de hoje, Dilma Rousseff, informou que ainda em janeiro, o ProUni alcança o número de um milhão de bolsas de estudos concedidas a estudantes para fazerem o curso superior em instituições particulares. Justamente em janeiro, vamos conceder a milionésima bolsa do ProUni. Somente na seleção desse primeiro semestre de 2012, vamos oferecer 195 mil bolsas de estudos. As inscrições para o ProUni estão abertas até a próxima quinta-feira. Essas bolsas são para estudantes que fizeram ensino médio em escolas públicas. São bolsas integrais ou parciais em 1.321 instituições em todo o país. Isso significa que apenas com o Sisu e o ProUni, vamos ter mais de 300 mil estudantes ingressando no ensino superior, agora, no começo de 2012, selecionados a partir da prova do Enem. E o número de inscrições para o ProUni do Ministério da Educação ultrapassou 1 milhão e 200 mil até às 6 horas da tarde desta segunda-feira, o terceiro dia de inscrições. Foram registrados mais de 630 mil candidatos inscritos. A oferta do programa para este primeiro semestre é de mais de 195 mil bolsas em 1.321 instituições de ensino superior particulares entre universidades, centro-universitários e faculdades. A inscrição deve ser feita na página do programa na internet. Nela, o candidato tem acesso ao cronograma completo e à oferta de bolsas. O governo federal anunciou hoje um pacote de medidas anti-seca para os produtores de Santa Catarina. Serão 28 milhões e 600 mil reais. Entre as medidas, estão repasse de 10 milhões de reais para a construção de cerca de 300 poços artesianos nos municípios atingidos pela seca e a liberação de recursos do seguro agrícola. Segundo o Ministério da Agricultura, as perdas agropecuárias de Santa Catarina já somam quase 500 milhões de reais. E a partir da próxima quarta-feira, a Caixa Econômica vai antecipar o pagamento do Bolsa Família do mês de janeiro para beneficiários que moram em 142 municípios do Rio Grande do Sul, que decretaram o estado de emergência por causa da estiagem que atinge a região. Municípios de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo que também decretaram o estado de emergência por causa das fortes chuvas vão ter da mesma forma a antecipação do pagamento do programa. E o Ministério da Saúde reforçou o estoque de vacina para tétano e difteria nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo afetados pelas chuvas. No total, o Ministério da Saúde enviou 580 mil doses da vacina dupla bacteriana contra a difteria e tétano para Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Uma das preocupações com as enchentes é o tétano acidental, pois as inundações disseminam a bactéria causadora dessa doença, que pode levar à morte. A difteria provoca a inflamação das vias respiratórias e a transmissão ocorre pela saliva ou outras secreções eliminadas ao tossir, espirrar ou mesmo ao falar. O Ministério da Saúde reforça que não existe vacina contra a leptospirose, outra doença muito comum nas enchentes. A Secretaria de Defesa Civil de Campos, no norte do Rio de Janeiro, informou que está alertando os moradores da localidade de Três Vendas para que voltem às suas casas só depois da conclusão do trabalho de limpeza e desinfecção na área. A Secretaria quer evitar que as pessoas se contaminem com a água que está imprópria para uso. Segundo a Defesa Civil, as casas ficaram submersas por 10 dias e muitos animais morreram no local. Cerca de 100 homens da Prefeitura estão trabalhando com bombas para retirar a água e liberar o retorno das pessoas às residências com segurança. A chuva em Minas Gerais ainda causa estragos em várias regiões. Até a tarde de hoje, 228 municípios contêm áreas de risco de desabamentos e deslizamentos de encostas. A Defesa Civil está mapeando as alterações ocorridas no solo devido ao grande volume de água. 20 municípios foram vistoriados ontem, entre eles Ouro Preto, na região central, e além Paraíba, na zona da mata. A Secretaria Nacional de Defesa Civil enviou ao Estado uma equipe de 14 geólogos especializados em prevenção a desastres naturais para monitorar as cidades que apresentam riscos de acidentes. Uma pesquisa do IPEA mostra que numa lista de possíveis ameaças, o crime organizado é o que produz maior medo na sociedade brasileira. 54,2% dos entrevistados consideraram essa a maior ameaça no nosso país. A Defesa Nacional e as Forças Armadas também fizeram parte do levantamento. A auxiliar de serviços gerais Eulália Vieira foi assaltada quando chegava em casa com uma amiga. Os ladrões levaram tudo o que ela tinha, celular, máquina fotográfica e todo o dinheiro. Hoje, ela toma alguns cuidados para evitar novas surpresas. Procuro não carregar muita coisa, nem dinheiro, nem documento. E eu sempre carrego só um celular, porque se eu for roubada, daí eu tenho outro em casa. E os documentos também, porque é muito importante. Se a gente for roubada, é o maior problema. Além de sentir inseguro por causa dos roubos e assaltos, o brasileiro tem outros medos, listados por um estudo divulgado em Brasília. Pesquisa realizada pelo IPEA mostra que o brasileiro está cada vez mais preocupado com a questão da segurança pública e nacional. Numa lista de possíveis ameaças que geram insegurança na população, o crime organizado é o que produz mais medo na sociedade brasileira. 54,2% dos entrevistados afirmam temer os efeitos da criminalidade sobre suas vidas. Preocupa todos nós, né? Porque como estamos na rua, estamos a ponto de receber uma bala perdida. Desastres ambientais ou climáticos também foram apontados como possíveis ameaças por 38,6% dos entrevistados. Enquanto cerca de um terço dos indivíduos destacou o risco de uma eventual guerra entre países vizinhos ou de potências estrangeiras. Os motivos são interesses nas riquezas da Amazônia e do pré-sal. Mais ou menos metade da população brasileira acredita que o Brasil nos próximos 20 anos vai sofrer uma invasão militar estrangeira com o objetivo de controlar os recursos naturais da Amazônia. Em relação ao pré-sal, mais ou menos 45% da população. Isso demonstra o quê? Demonstra que a população está atenta, sabe das riquezas, desses tesouros que o Brasil tem, tem consciência de que o pré-sal vai ser muito importante para o Brasil, vai trazer muitos benefícios para a sociedade, e também está atenta aos recursos naturais da Amazônia, sejam minerais, a água, que vai ser provavelmente um recurso cada vez mais importante, a biodiversidade também. Os Correios entregam esta semana as últimas remessas dos livros didáticos, com 3 milhões de exemplares. A previsão é de que as escolas públicas do país tenham recebido cerca de 163 milhões de livros antes do início das aulas. Na maioria dos estados, o ano letivo começa em fevereiro. Nesta escola de ensino médio, parte o vazio. Os 1.800 alunos que estudam aqui retornam às aulas no mês que vem. Até lá, a movimentação mesmo só dos pedreiros que estão trabalhando na escola e do pessoal que veio entregar os livros didáticos. As editoras já repassaram 98% dos exemplares aos Correios, que nesta semana estão entregando as últimas remessas, 3 milhões de livros. Aqui funciona assim, o estudante usa o livro durante o ano letivo e depois o devolve para a direção, para que outro aluno possa estudar com ele no ano seguinte. A orientação é cuidar bem do material. O diretor do colégio explica que cada escola recebe o livro que o professor escolheu. Além disso, ele conta que uma outra sugestão foi acatada pelo Ministério da Educação a pedido dos próprios docentes. É que ao invés de um único volume para os 3 anos de ensino médio, agora é um livro para cada série. Uma facilidade para os alunos. O livro volume único, ele é um livro muito pesado. Então, quando é um livro seriado, para o aluno é mais fácil trazê-lo para a escola. Porque, às vezes, o aluno tem que trazer 6 livros, e volume único fica muito pesado para o aluno. Até o início das aulas, as escolas públicas do país terão recebido cerca de 163 milhões de livros. Este ano, uma novidade. As disciplinas Filosofia, Sociologia, Inglês e Espanhol ganharam exemplares. Assim, a grade curricular está completa. Cada matéria tem o seu livro correspondente. Gilberto Júnior é ex-aluno da escola e conta que no tempo dele, não havia livros doados pelo MEC, o que dificultava bastante o aprendizado. Na nossa época, a gente tinha que tirar xerox, tinha que procurar outros recursos e para a gente era mais difícil. A gente, tendo a possibilidade de ter o livro em sala, o desenvolvimento da educação é muito maior, tanto para o aluno quanto para o professor. Você já ouviu falar no Sistema Nacional de Cultura? Este sistema foi criado pelo governo federal para incentivar e integrar as políticas públicas culturais em todo o país, já que em muitos municípios não existe uma secretaria exclusiva para cuidar do assunto. Mais de 700 municípios já fazem parte desse sistema e a ideia do governo é ampliar a adesão em 2012. Atualmente, apenas 10% dos municípios brasileiros contam com uma secretaria exclusiva de cultura, o que dificulta o recebimento de recursos para a área. Pelo Sistema Nacional de Cultura, o governo federal quer incentivar a criação dessa estrutura organizacional própria. O Sistema Nacional de Cultura é justamente uma proposta de institucionalização da política cultural. Que tanto os estados quanto os municípios tenham órgãos gestores de cultura, órgãos específicos, estabeleçam, criem planos municipais e estaduais de cultura, tenham conselhos municipais e estaduais de cultura para ouvir a população e, principalmente, tenham fundos de cultura para que possam receber transferências da União e dos estados também para os municípios. 40% dos recursos do Fundo Nacional de Cultura são destinados exclusivamente para quem fizer parte do sistema. A adesão é voluntária. No site do Ministério da Cultura, está disponível um guia com passo a passo do processo e a lista de documentos necessários. Até agora, 792 municípios e 17 estados já fizeram a adesão ao programa. Em março, será a vez do Distrito Federal. Evidentemente, disso decorrerá o fato de que teremos um acesso mais fácil e sistêmico, digamos, aos recursos para as ações com vistas à consolidação das políticas públicas de cultura que desejamos realizar. A ideia é que com uma maior organização e com mais recursos, um número maior de pessoas tenha acesso à cultura no país. Para mais informações sobre o Sistema Nacional de Cultura, você pode também ligar para o telefone que aparece na sua tela. O Brasil tem mais de 300 unidades de conservação ambiental, mas nem todas elas têm pronto um Plano de Manejo Florestal, que é um projeto que traça ações de prevenção e conservação da região. E para ajudar na proteção e regularização dessas áreas, o governo conta agora com 20 milhões de euros. Este dinheiro se junta a recursos públicos brasileiros destinados também para este fim. A repórter Ana Gabriela Salles esteve na Floresta Nacional de Brasília, uma das unidades de conservação que ainda não tem um plano de manejo concluído, e conferiu o que precisa ser feito por lá. Com 10 mil hectares, a Floresta Nacional de Brasília foi criada há 12 anos para preservar a vegetação do cerrado. Sérgio gosta de pedalar por aqui, mas reclama da falta de estrutura para os visitantes. As pessoas que conhecerem o local vão gostar bastante, porém, faltam placas, não diria de sinalização, mas um guia básico, um mapa entregue na entrada. Tudo que a gente for fazer, a gente depende da nossa pesquisa, da nossa busca para compreender melhor. Sem técnicos suficientes para prevenir incêndios, as árvores exóticas e as nativas do cerrado também estão ameaçadas. Só no ano passado, as queimadas destruíram mais de 60% da floresta. Prevenção e educação ambiental, além da recuperação de áreas degradadas e a criação de infraestrutura para o uso público da floresta, como a construção de trilhas, são ações previstas no plano de manejo florestal, que ainda não está pronto. Com a falta do plano de manejo e da regularização fundiária, a área que faz parte da Floresta Nacional de Brasília também acaba sendo invadida. Hoje, mais de 1.500 famílias vivem aqui e esse número não para de crescer. Mesmo com a autuação dos fiscais e a ameaça constante de derrubada das casas, os moradores insistem em permanecer. Um ano e seis meses que nós estamos aqui e eu não pretendo sair, não, porque eu não tenho outro lugar para me ir, né? Eu tenho que ficar por aqui mesmo. A venda de lote aqui é um absurdo. As pessoas, até no CIE, inclusive, no jornal, que está vendendo lote, no classificado, e a gente chega aqui, está uma casa, a gente autua, embarga, indica a demolição. Não estamos demolindo por falta de equipamento, tratores, gente qualificada. A gente volta no dia seguinte, mais gente construindo e mais gente. O plano de manejo é essencial. Das 310 unidades de conservação do país, apenas 100 já implementaram o plano de manejo. De acordo com o ICMBio, outros 100 estão em andamento. O presidente do Instituto estima que cada plano custe entre 400 mil e 1 milhão de reais. Para ele, um dos principais desafios é a regularização das terras. Assim como nós já temos 100 planos elaborados, nós estamos com outros 100 em elaboração e a gente tem uma expectativa de que nos próximos anos a gente tenha a totalidade das unidades de conservação com seus planos de manejo, todas elas com seus conselhos. E a questão fundiária é uma questão um pouco mais complexa. Tendo em vista os custos, o valor da terra e até mesmo a documentação, grande parte dessas áreas nós temos dificuldade em achar a documentação necessária para fazer a desapropriação. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.